A história que vamos contar hoje é de uma pesquisadora que não nasceu aqui no Brasil, mas que fez sua carreira aqui em Teros Tupiniquins e contribuiu imensamente para a voz da agricultura. Johanna nasceu em Alce, na República Tcheca, região de influência alemã. Seu pai, Paul, era um químico que seria preso para ajudar judeus a fugirem dos nazistas e levou sua família para a Praga, quando Johanna ainda era pequena, para assumir um cargo de professor de química. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a população de língua alemã foi intensamente perseguida na República Tcheca e aqueles que sobreviveram acabaram expulsos do país. Sendo assim, os avós de Johanna seguiram para a Alemanha Oriental. Lá, ela trabalhou em uma fazenda, ordenhando vacas e espalhando esterco no solo para a do bar. Após a morte de seus avós, ela encontrou pai, tios, primos, mas sua irmã Margareth morreu em campos de concentração após a guerra. Johanna mudou-se para a região de Munique, trabalhando em uma propriedade rural e em seguida trabalhou em uma fazenda que produzia variedades artificiais de trigo. Ingressou em 1947 na Universidade de Munique, onde conheceu George Dobenheimer, com quem se casou em 1950. Johanna e sua marida me ligaram para o Brasil em 1948, onde foi contratada pelo Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola pelo diretor do Instituto, Dr. Álvaro Barselis Fagondes, onde fica localizada no município de Itaguí, atual Soropédia, Estado do Rio de Janeiro. Recém-informada sem saber nada sobre a rotina do laboratório, Johanna se propôs a trabalhar de graça para Álvaro, que lhe ensinou praticamente todo o trabalho e a iniciou na pesquisa. Johanna demorou aproximadamente um ano para aprender sobre microbiologia, a área que Álvaro queria trazer para o Brasil. Ao chegar ao Brasil, em 1951, a doutora Johanna começou a trabalhar no Laboratório de Microbiologia de Solos do antigo DNPA, do Ministério da Agricultura, em 1957, da pesquisadora, assistente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em 1968, pesquisadora conferencista, entre 1963 e 1969, quando poucos cientistas acreditavam que a ficção biológica de nitrogênio poderia competir com fertilizantes minerais. Em 1988, ela demonstra que a soja no Brasil era possível recorrer-se a certos tipos de bactérias que fixam no nitrogênio, dispensando assim o adubo mineral, que é carinho nocivo ao meio ambiente. Cerca de bilhões de dólares foram economizados. Johanna foi membro de três academias de ciências da Brasileira, do Vaticano e do Terceiro Mundo. Ocupou a vice-presidência da Academia Brasileira de Ciências, foi membro da Academia Pontifície de Ciências. Em 1979, ganhou o prêmio Bernardo Lonsai das Organizações dos Estados Americanos. Em 1989, foi a ganhadora do prêmio de ciências da Unesco. Em 1990, recebeu a Ordem de Mérito de Primeira Classe da República Federal da Alemanha. Em 1992, recebeu o prêmio do México de Ciências e Tecnologia, Governo Federal do México. Em 1997, Johanna Dupenheiner foi indicada ao prêmio Nobel e à doutora honores, por causa da Universidade Federal Federal do Rio de Janeiro. Johanna faleceu em 5 de outubro, nos anos 2000, com 75 anos, por causas respiratórias em Seripódica, no Rio de Janeiro. Ocupou a vice-presidência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ocupou a vice-presidência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ocupou a vice-presidência da Universidade Federal do Rio de Janeiro.